É o dueto Tocha e Leozinho Pra tocar seu coração Ninguém entende o que passa aqui dentro Do lado esquerdo há um vazio que falta você Cada minuto na minha vida é um tormento Eu te pergunto, vem me fala então, amar pra quê? De vez em quando eu viajo pelos cantos Eu fico relembrando, volto ao normal Cadê tantos momentos lindos que nós dois passamos Então por quê? O que foi que eu fiz pra você ficar assim? Só depois percebi realmente Tô sofrendo sem querer Eu tô sofrendo sem querer Sem querer eu sofro assim Com você é tão longe de mim Longe de mim Tentei sair pra não ficar me machucando Mas quando chego em casa volta tudo outra vez Ainda tenho aquela foto que tiramos A nossa música gravada no MP3 E vez em quando eu viajo pelos cantos Fico relembrando Fico relembrando, volto ao normal Cadê tantos momentos lindos que nós dois passamos Então por quê? O que foi que eu fiz pra você ficar assim? Só depois percebi realmente Tô sofrendo sem querer Tô sofrendo sem querer Sem querer eu sofro assim Com você tão longe de mim Longe de mim Tentei sair pra não ficar me machucando Mas quando chego em casa Mas quando chego em casa volta tudo outra vez Ainda tenho aquela foto que tiramos A nossa música gravada no MP3 De vez em quando eu viajo pelos cantos Eu fico relembrando Fico relembrando, volto ao normal Cadê tantos momentos lindos que nós dois passamos Então por quê? O que foi que eu fiz pra você ficar assim? Só depois percebi realmente Tô sofrendo sem querer Eu tô sofrendo sem querer Sem querer eu sofro assim Com você é tão longe de mim Longe de mim Saiba que eu cansei de persistir Não vou mais correr atrás Se você resolver voltar pra mim Pode ser tarde demais É o amor, o amor, é o amor É o amor Ó Senhor Por que tanta humilhação? Paraíso pro safado Inferno pro irmão Eu não quero ver o mal Mas também não posso me esconder Pra mim viver nesse mundo É matar pra não morrer Pra mim viver nesse mundo Mata pra não morrer Quanta ilícidade Quanta ilícidade A sociedade quer nos ver Atrás das casas E o seu filho é tão ligado E o seu filho é tão ligado E o seu filho é tão ligado Eu vou te buscar sorrir Não entendo esse mundo Mas tá ligado Meu Senhor eu quero entender Seu filho veio até E também foi humilado Mas igual ele eu tô ligado Também vou vencer Enquanto tem gravatado E só andam de avião Só olhar pra favela Vem tempo de eleição Os menores da favela Já se tomando ladrão Catando várias que tô Tão mal quando nasce em são Tirando um lazer Pra família Sendo o algem azul Não sabe eles Que isso gera o menor resultado Essa raça só me respeita Quando eu tô na mão Sentando assim Eles ficando sem reação Acabando com esse meme Que tá no sanguinho Mas mesmo assim Ainda sou algo desses É fobinho Que não pode ver Eu vou lá com o amor total E já liga para a polícia Dizendo que é roubado Ó Senhor Por que tanta humilhação Paraíso pros safado Inferno pros irmão Eu não quero ver o mal Mas também não posso me esconder Pra me viver nesse mundo É matar pra não morrer Pra me viver nesse mundo É matar pra não morrer DJ Leonardo Vem na minha própria casa Eu me encontro sossegado A sua desgraçada Sem uma gaça Invadiu pulando a janela Derrubou a minha geladeira E meteu pé na tela Mesmo sendo inocente Não quiseram me escutar E não achando nada Mesmo assim quis me levar Além do lado deles Nada eu posso fazer Mas Deus está comigo Por isso não vou temer A justiça é divina Tá da amigo Mas não falha Pode perder a luta Mas não perco a batalha Graças a Deus Tô firme Volte Não me luto não Dá força Tá claro pra não morrer Nesse lugar Ó Senhor Por que tanta humilhação Paraíso pros safado Inferno pros irmãos Eu não quero ver o mal Mas também não posso me esconder Pra me viver nesse mundo É matar pra não morrer Pra me viver nesse mundo Matar pra não morrer Quando eu tô na favela É contenção de altidóquem Vem ver que viela Pra não ser o alvo de novo E o mundo está ganhando Vem levar o meu dinheiro Pra não me encana E quando eu tô num baile Vem com meu Deus Que lazer Mas quando eu saio Lá pra fora Tenho que correr Porque eu corro pelo certo Os velhos não me atentam Passando do meu laço Já só testei de pimenta Se eu fui pra um inferno Ali deu a de cantor Chegando lá O céu de lado Jesus me jogou Falou que aqui na terra Eu tinha uma missão Representar meu gol Em várias cidades do mundão Então vem meu Senhor Atende a minha oração Já tô a meu meu nome Logo pra reação Paraíso pro safado Inferno pro irmão Eu não quero ver o mal Mas também não posso me esconder Pra me viver nesse mundo É matar pra não morrer Pra me viver nesse mundo Mata pra não morrer Alô, Osmi É só nós Descanse em paz Saiu da João Cumprimentou a família Entrou no Fusca E saiu pela avenida A noite veio Subiu o morro Da Conceição Foi pra curtir o bregão O brega rola Os amigos tavam de pé Era o Osmi Com um equipe de mulher Mas de repente Rulou uma grande confusão Mas sem querer Era com o irmão da João Osmi saiu Junto com os parceiros seu Rulou uns tiros Um tirinho Osmi bateu Osmi caiu Lá no meio da multidão E veio uma voz de longe Socorro o Osmi da João E os amigos Tentaram até lhe socorrer Desesperado Sem saber o que fazer E quando virou O Osmi já não aguentou E com certeza Lá pro céu Meu Deus Me levou E hoje eu lembro Nos antigos tempos velho Que a gente ia lá pra ilha Curtia o brega e Marcelo Quando eu chegava O Osmi já me agitava E dali dante Olha só Bati pra puta na rara Agora eu canto E eu lembro de coração Que eu sou Leozinho de Maraguá Pelo Olha mira João Agora eu canto E é né Tu tá ligado Que eu sou Leozinho de Maraguá Pelo coque João de Bal Saiu da João Cumprimentou a família Entrou no Fusca E saiu pela avenida A noite veio Subiu o morro Da Conceição Foi pra curtir o bregão O brega rola Os amigos tavam de pé Era o Osmi Com uma equipe de mulher Mas de repente Rolou uma grande confusão Sem querer Era com o irmão da João Osmi saiu Junto com os parceiros Seu Rolou um tiro Um tiro e Osmi bateu Homem caiu Lá no meio da multidão E veio uma voz de longe Só corre o Osmi da João E os amigos Entraram até lhe socorrer Desesperado Sem saber o que fazer E quando virou O Osmi já não aguentou E com certeza Lá pro céu Meu Deus Lhe levou E hoje eu lembro Nos antigos tempos velho Que a gente ia lá Pra ilha Curtia o brega e marcial Quando eu chegava O Osmi já me agitava E da lhe dante Olha só Bate pra puta na ar Agora eu canto E eu lembro de coração Que eu sou Leozinho de Marangua Pelo Homem da João Agora eu canto E é né Tu tá ligado Eu sou Leozinho de Marangua Pelo Coque Jó de Barro Ô Liberdade Liberdade pra todos irmão Que tá encarcerado Na cadeia A liberdade vai chegar E o Leodinho não para de cantar Bateu a saudade Pus irmão no sofrimento Ai como eu queria visitar você lá dentro Nós deu uma visita Dá um alô Trocar uns papos E lembrar como era bom Os tempos do passado Pra que os irmãos Sobrevivam no sofrimento Uma visita pra quem não sabe É demais lá dentro Só quem tá lá dentro É quem sabe como é Lá a gente vê as amizades Quem é e quem não é Tá ligado amigo Eu vou mandar um papo reto É melhor ficar ligado E fechar com o teto Se der um vacilo É cobrado em segundo E se vacilar no bonde Vai virar estromo Porque na cadeia O bagulho fica doido Eu já vi manos morrer E outros fica louco Porque na cadeia O sofrimento é a fera Bateu o castelo E eu me lembro da favela A saudade bate forte No funk eu me expresso E os irmãos já deram papo Pra eu ficar esperto E o meu funk eu canto Eu canto e deixo o meu abraço Pra todos os irmãos Que vivem lá encarcerado Você tá ligado Que meu som é 100K.O Fica na esputa Que é Léo Dinho fazendo show E o meu funk amigo É paz, amor e união Então se liga Solta o tambor Zão com o violão Já deu a saudade Dos irmãos no sofrimento Ai como eu queria Visitar você lá dentro Só ver uma visita Dar um alô Trocar um pato E lembrar como eram bons Tempos do passado Pra que os irmãos Sobrevivam no sofrimento Uma visita Pra quem não sabe É demais lá dentro Só quem tá lá dentro É quem sabe como é Lá a gente vê as amizades Quem é e quem não é Tá ligado amigo Eu vou mandar meu papo reto É melhor ficar ligado E fechar com certo Se der um vacilo É cobrado em segundos E se vacilar no bonde Vai virar estrumbo Porque na cadeia O bagulho fica doido Já vi manos morrer E outros fica louco Porque na cadeia O sofrimento é a fera Bateu o castelo E eu me lembro da favela A saudade bate forte No funk eu me expresso E os irmãos já deram papo Eu ficar esperto O meu funk eu canto Eu canto e deixo o meu abraço Pra todos os irmãos Que vivem lá encarcerado Você tá ligado Que meu som é sem caô Fica na escuta Que ela é o meu fazendo show O meu funk amigo É paz, amor e união Então se ligar no tamborzão Com violão Então se ligar no tamborzão Com violão É paz, amor e união Pra vocês que me acompanham Sabe que eu sou muito fã De um cara daqui de Recife Que a música dele É toda a minha expressão hoje Puxa aí, vai No sax Vai Eu queria ter o dom De poder cantar Igual os pássaros Que Deus fez pra viver Livre pra voar Esse azul sem dimensão Eu queria ter poder Pra poder fazer Você às vezes dizer sim Ao invés do não Pra fome, pra saúde, pra pobreza Pra miséria, educação Solo, solo Que sucesso É de um cara Que se chama Conde Sobrega Pra você Alô, Jorume Alô, Recife Eu queria ter o dom De poder cantar Igual os pássaros que Deus Fez pra viver Livre pra voar Desse azul sem dimensão Queria ter poder Pra poder fazer Você às vezes dizer sim Ao pé de ou não Pra fome, pra saúde, pra pobreza Pra miséria, educação Jogou, mi? Vai! Vão mudar E um dia você mesmo vai dizer Quem era quem tu sois É uma miragem Podes crer Vão mudar Um dia você mesmo vai se ver Diante do espelho do poder Oh, rapaz Oh, rapaz Foi que é boa Vai Obrigado Faz barulho aí Eu tô com o do Sobrega Seria essa então A melhor participação Todos os tempos Verdade Estourado no Brasil Esse é Código Me manda Sobrega Pra todos vocês Tua toda Se eu fosse um garoto Eu faria diferente Eu não te tratava assim Eu não te magoava assim Não me deixava só aqui Chegaria mais cedo Não de madrugada Não te trairia Não faria nada Que te magoasse assim Eu cuidaria mais de mim Não sairia tanto Só dos meus amigos E te levaria Pra curtir comigo Eu não te deixava assim Querendo separar de mim Mas você é garoto Eu tenho quem viver Todo homem leva um tempo Pra poder crescer Pare e pense um pouco Pense mais em mim Porque se eu fosse um garoto Eu não te tratava assim Eu não te magoava assim Eu não te deixava assim Chorando por causa de mim Boa toda Se eu fosse um garoto Se eu fosse um garoto Eu faria diferente Eu não te tratava assim Eu não te magoava assim Não me deixava só aqui Chegaria mais cedo Não de madrugada Não te trairia Não te trairia Não faria nada Que te magoasse assim Eu cuidaria mais de mim Não sairia tanto Só dos meus amigos E te levaria Pra curtir comigo Eu não te deixava assim Querendo separar de mim Mas você é garoto Eu tenho quem viver Todo homem leva um tempo Pra poder crescer Pare e pense um pouco Pense mais em mim Porque se eu fosse um garoto Eu não te tratava assim Eu não te magoava assim Eu não te deixava assim Chorando por causa de mim Eu não te tratava assim Eu não te magoava assim Eu não te deixava assim Chorando por causa de mim Boa toda Me guardei pra você o tempo todo Eu sonhei com você e foi tão bom o amor O que você me falou eu não esqueço Aquelas frases de amor guardei no meu coração Não sei por que você se foi Nem disse adeus ao meu coração E foi embora sem dizer Que queria meu amor, minha paixão Não sei por que você se foi Nem disse adeus ao meu coração E foi embora sem dizer Que queria meu amor, minha paixão Mas não faz isso Eu quero teu amor, amor, amor E o que eu preciso É te amar 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 Não sei por que você se foi Nem disse adeus ao meu coração E vou embora sem dizer que queria meu amor, minha paixão Mas não faz isso, eu quero teu amor, amor, amor E o que eu preciso é te amar Mas não faz isso, eu quero teu amor, amor, amor E o que eu preciso é te amar Mas não faz isso, eu quero teu amor, amor, amor E o que eu preciso é te amar É te amar É te amar Banda Nova Reação Sei, te amei Meu coração se entregou Se deu o meu amor Triste estou Pois você não valorizou Brincou Só me usou Me fez chorar Você não soube me amar Lamentar Não me cabe Deixou morrer Flores que plantei No jardim do nosso amor Você deixou passar Como um cometa A chance de Me fazer feliz Não vou chorar Você não vai lhe derramar Nenhuma lágrima Não vou querer Não vou querer Nenhum assunto com você Faz o favor de me esquecer Me fez de boba Você não soube me amar Lamentar Não me cabe Deixou morrer Flores que plantei No jardim do nosso amor Você deixou passar Como um cometa A chance de Me fazer feliz Banda nova E acerto A chance de Te amei E te amei Você que não soube Dar o amor Que uma mulher Merece ter E o que fazer Agora Em todo tempo Que perdi Quem vai devolver Deixou morrer Flores que plantei Flores que plantei No jardim do nosso amor Você deixou Amor Você deixou Passar Como um cometa A chance de Me fazer feliz Que uma mulher É a chance de Que uma mulher Que uma mulher Que uma mulher Que uma mulher Faço dias sonhando Pensando em você Meu amor Eu não quero ficar nessa situação Você sabe que eu te amo E não posso ficar longe de ti Por favor Meus sentimentos estão nessa canção Tu és a mulher da minha vida É você quem eu quero Pra ficar junto a mim Você é meu eterno amor Não me deixe por favor Eu te quero aqui Nem a distância Pra tirar você de mim Sei que também me queres O quanto eu quero a ti É o que eu te peço Pra ti, mulher O importante é que eu nunca deixarei te amar Minha flor Vem pros meus braços Que eu te quero, amor Toda noite Quero poder te abraçar E te tocar Te beijar Nossas vidas não podem se separar Tu és a mulher da minha vida Tu és a mulher da minha vida É você quem eu quero Pra ficar junto a mim Você é meu eterno amor Não me deixe por favor Eu te quero aqui Nem a distância Pra tirar você de mim Sei que também me queres O quanto eu quero a ti É o que eu te peço Pra ti, mulher Amor Eu sei que tu me amas Quero viver Com toda a minha vida ao seu lado Posso te assegurar Tu serás a mulher mais feliz do mundo Você é a única pessoa Que manda no meu coração E tudo que sinto Te digo Nesta canção Tu és a mulher da minha vida É você quem eu quero Pra ficar junto a mim Você é meu eterno amor Não me deixe por favor Eu te quero aqui Nem a distância Pra tirar você de mim Sei que também me queres O quanto eu quero a ti É o que eu te peço Pra ti, mulher O trem bala caiu pra pista É só os terroristas Que tá na atividade É o bonde do lampião Caçando os alemão Por toda a cidade Sabe por quê? Inferno correu de novo Eu sou doce da jovem O bagulho é doido Nós manda no Nordeste No Recife todo Vazila cachorrada Que eu levo de novo 3 de agosto Inferno correu de novo Eu sou doce da jovem O bagulho é doido Nós manda no Nordeste No Recife todo Vazila cachorrada Que eu levo de novo 3 de agosto 3 de agosto O trem bala caiu pra pista É só os terroristas Que tá na atividade É o bonde do lampião Caçando os alemão Por toda a cidade Sabe por quê? Inferno correu de novo Inferno correu de novo Eu sou doce da jovem Eu sou doce da jovem O bagulho é doido Nós manda no Nordeste No Recife todo Vazila cachorrada Que eu levo de novo 3 de agosto É o bonde do lampião Caçando os alemão Por toda a cidade Oi esse é o DJ Gaiato Em Recife Tá tocando Coisas de horário na manhã No teu corpo colete no meu Sol veio nos aquecer Ele nasceu só pra você Veio as flores mais lindas Fez a primavera aparecer Sonhos de amor pra me acalmar Brisa calma que faz desculpar O amor é tão bonito Insaciável de tanto prazer É a paixão que não tem fim Não dá mais pra esquecer E nada vai nos separar O brilho do teu sorriso É o alimento Do meu olhar E pode tudo desampar Pois quando o amor de verdade Não há no mundo Quem possa acabar É o nosso amor O nosso amor O teu corpo colete no meu Sol veio nos aquecer Sol veio nos aquecer Ele nasceu só pra você Sol viu as flores mais lindas E as flores mais lindas Fez a primavera aparecer Sonhos de amor Sonhos de amor pra me acalmar Brisa calma e fria faz desculpar Nosso amor é tão bonito Insaciável de tanto prazer É a paixão que não tem fim É a paixão que não tem fim Pois quando o amor de verdade Não há no mundo Que possa acabar É o nosso amor O nosso amor E nada vai nos separar O brilho do teu sorriso É o nosso amor É o nosso amor Me guardei pra você O tempo todo Eu sonhei com você E foi tão bom o amor O que você me falou Eu não esqueço Aquelas frases de amor Aquelas frases de amor Guardei no meu coração Não sei por que você se foi Nem disse adeus ao meu coração E foi embora sem dizer Que queria meu amor Minha paixão Não sei por que você se foi Nem disse adeus ao meu coração E foi embora sem dizer Que queria meu amor Minha paixão Mas não faz isso Eu quero teu amor Amor, amor E o que eu preciso É te amar Mas não faz isso Eu quero teu amor Amor, amor E o que eu preciso É te amar É te amar É te amar Não deixe de bater E guardei pra você O tempo todo Eu sonhei com você Eu sonhei com você E foi tão bom o amor O que você me falou Eu não esqueço Aquelas frases de amor Guardei no meu coração Não sei por que você se foi Nem disse adeus ao meu coração E foi embora sem dizer Que queria meu amor Minha paixão Não sei por que você se foi Nem disse adeus ao meu coração E foi embora sem dizer Que queria meu amor Minha paixão Mas não faz isso Eu quero teu amor Amor, amor E o que eu preciso É te amar Mas não faz isso Eu quero teu amor Amor, amor E o que eu preciso É te amar 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 É o dueto Tocha e Leozinho Pra tocar seu coração Ninguém entende o que passa aqui dentro Do lado esquerdo há um vazio que falta você Cada minuto Cada minuto na minha vida é um tormento Eu te pergunto Eu te pergunto Vem me fala então Amar pra que? De vez em quando eu viajo pelos cantos Eu fico relembrando Volto ao normal Cadê tantos momentos lindos que nós dois passamos? Então, por que isso? Verdade O que foi que eu fiz pra você ficar assim? Só depois percebi, realmente, tô sofrendo sem querer Eu tô sofrendo sem querer, sem querer eu sofro assim Com você é tão longe de mim, longe de mim Tentei sair pra não ficar me machucando Mas quando chego em casa, volta tudo outra vez Ainda tenho aquela foto que tiramos A nossa música gravada no MP3 E vez em quando eu viajo pelos cantos Fico relembrando, volto ao normal, cadê? Tantos momentos lindos que nós dois passamos Então, o que? O que foi que eu fiz Pra você ficar assim? Só depois percebi, realmente, tô sofrendo sem querer Eu tô sofrendo sem querer, sem querer eu sofro assim Oh, você tá longe de mim Longe de mim Tentei sair pra não ficar me machucando Mas quando chego em casa, volta tudo outra vez Ainda tem aquela foto que tiramos A nossa música gravada no MP3 De vez em quando eu viajo pelos cantos Eu fico relembrando, volto ao normal, cadê? Tantos momentos lindos que nós dois passamos Tantos momentos lindos que nós dois passamos Então, por quê? O que foi que eu fiz pra você ficar assim? Só depois percebi, realmente, tô sofrendo sem querer Eu tô sofrendo sem querer, sem querer eu sofro assim Com você é tão longe de mim Longe de mim Saiba que eu cansei de persistir, não vou mais correr atrás Se você resolver voltar pra mim Pode ser tardinho demais É o amor O amor É o amor É o amor Oh, Senhor Por que tanta humilhação? Paraíso pro safado Inferno pro irmão Eu não quero ver o mal Mas também não posso me esconder Pra me viver nesse mundo É matar pra não morrer Pra me viver nesse mundo Matar pra não morrer Quanta iniquidade a sociedade quer nos ver Atrás das caixas E o seu cliente Eu tô ligado É o amor 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 Eu vou te buscar sorrir Não entendo esse mundo Mas tá ligado Meu Senhor Eu quero entender Seu filho veio até E também foi humilhado Mas igual ele eu tô ligado Também vou encer Enquanto engabatado Eles só andam de avião Só olhar pra favela Vem tempo de eleição Os menores da favela Já se tomando ladrão Catando várias que tô Estão montando na função Tirando um lazer pra família Sendo algema azul Não sabe eles que surgiram Menor resultado Essa raça só me respeita Quando eu tô na mão Sentando assim Eles ficam sem reação Acabando com esse meme Que tá no sanguinho Mas mesmo assim Ainda sou algo desses É foguinho Que não pode ver Eu bolar com o amor total E já liga para a polícia Dizendo que é roubado Ó Senhor Por que tanto humilhação Paraíso pros safado E pra outros irmãos Eu não quero ver o mal Mas também não posso me esconder Pra me viver nesse mundo É matar pra não morrer Pra me viver nesse mundo Mata pra não morrer DJ Leonardo Vem a minha própria casa Eu me encontro sossegado A tua desgançada Sem uma gaça Invadiu pulando a janela Derruba minha geladeira E meteu pé na tela Mesmo sendo inocente Não quiseram me escutar E não achando nada Mesmo assim quis me levar Além do lado deles Nada eu posso fazer Mas Deus está comigo Por isso não vou temer A justiça é divina Tá da amigo Mas não falha Pode perder na luta Mas não perco a batalha Graças a Deus Tô firme e forte Não me iludo não Dá força clara ou pra não Dá pra não Ó Senhor Por que tanto humilhação Paraíso Paraíso pros safado Inferno pros irmãos Eu não quero ver Eu não quero ver o mal Mas também não posso Me esconder Pra me viver Nesse mundo É matar pra não Morrer Pra me viver Nesse mundo Matar pra não Morrer Quando eu tô Na favela É contenção De alto E toque entre Beca e Vielas Pra não ser O alvo de novo O mundo está ganhando Quer levar O meu dinheiro Eu não me encana E quando eu tô Num baile Franco, meu Deus Que lazer Mas quando eu saio Lá pra fora Tenho que correr Porque eu corro Pelo certo Os velhos Não me aguentam Passando do meu laço Já solto Fiz peito e pimenta Se eu fui pra um inferno Aliveu a de cantor Chegando lá O céu de lado Jesus me jogou Falou que aqui na terra Eu tinha uma missão Representar meu povo E várias fitas do mundão Vem então vem Meu Senhor Atende a minha oração Já tô abrindo meu nome Logo pra essa missão Oh Senhor Por que tanto humilhação Paraíso pros safados Inferno pros irmãos Eu não quero ver o mal Mas também não posso Mas também não posso Me esconder Pra me viver nesse mundo É matar pra não morrer Pra me viver nesse mundo Mata pra não morrer Mata pra não morrer Subiu o humor Na conceição Foi pra curtir o bregão O brega rola Os amigos tavam de pé Era o Osmi Com uma equipe de mulher Mas de repente Rolou uma grande confusão Sem querer Era com o irmão Sem querer Era com o irmão da João Osmi saiu Junto com os parceiros Seu Rolou um tiro Um tiro E o Osmi bateu O Osmi caiu Lá no meio Lá no meio da multidão E veio uma voz de longe Só corre o Osmi da João E os amigos Tentaram até lhe socorrer Desesperado Sem saber o que fazer E quando virou O Osmi já não aguentou E com certeza Lá pro céu Meu Deus Me levou E hoje eu lembro Nos antigos tempos Velho Que a gente ia Lá pra ilha Curtir o brega E Marcelo Quando eu chegava O Osmi já me agitava E Dali Dante Olha só Bati pra puta na rara Agora eu canto E eu lembro de coração Que eu sou Leozinho de Maragua Pelo Homem da João Agora eu canto E eu lembro Tu tá ligado Eu sou Leozinho de Maragua Pelo coque João de Mau Saiu da João Cumprimentou a família Entrou no Fusca E saiu pela avenida A Norte veio Subiu o Morro Da Conceição É Foi pra curtir o bregão O brega rola Os amigos davam de pé Era o Osmi Com uma equipe de mulher Mas de repente Rolou uma grande confusão Sem querer Era com os mano da João Osmi saiu Junto com os parceiros Seu Rolou os tiros Um tiro e Osmi bateu Homem caiu Lá no meio da multidão E veio uma voz de loja Só corre o Osmi da João E os amigos Tentaram até lhe socorrer Desesperado Sem saber o que fazer E quando virou O Osmi já não aguentou E com certeza Lá pro céu Meu Deus Lhe levou E hoje eu lembro Nos antigos tempos velho Que a gente ia lá Pra ilha Curtir o brega e Marcelo Quando eu chegava O Osmi já me agitava E da lindade Olha só Bate papo Tá na ar Agora eu canto E eu lembro de coração Que eu sou Leozinho de Marangua Pelo Oi Lá no meio da João Agora eu canto E é né Tu tá ligado Que eu sou Leozinho de Marangua Pelo coque Jó de barro Alô Osmi É só nós Descanse em paz Saiu da João Cumprimentou a família Entrou no Fusca E saiu pela avenida A noite veio Subiu o morro da Conceição Foi pra curtir o bregão O brega rola Os amigos tavam de pé Era o Osmi Com uma equipe de mulher Mas de repente Rulou uma grande confusão Mas sem querer Era com o irmão da João O Osmi saiu Junto com os parceiros seu Rulou uns tiros Os tirinhos O Osmi bateu O Osmi caiu Lá no meio da multidão E veio uma voz de longe Socorre o Osmi da João E os amigos Tentaram até lhe socorrer Desesperado Sem saber o que fazer E quando virou O Osmi já não aguentou E com certeza Lá pro céu Meu Deus Me levou E hoje eu lembro Nos antigos tempos velho Que a gente ia lá Pra ilha Curtia o brega e Marcelo Quando eu chegava O Osmi já me agitava E da Lidante Olha só Bati pra puta na rara Agora eu canto E eu lembro De coração Que eu sou Leozinho de Maragua Pelo Olho da João Agora eu canto E eu lembro Tu tá ligado Eu sou Leozinho de Maragua Pelo coque João de Bal Saiu da João Cumprimentou a família Entrou no Fusca E saiu pela avenida A Norte veio Subiu o morro Da Conceição É Foi pra curtir o bregão O brega rola Os amigos tavam de pé Era o Osmi Com uma equipe de mulher Mas de repente Rulou uma grande confusão Sem querer Era com os mano da João Osmi saiu Junto com os parceiros seu Rulou os tiros Um tiro e Osmi bateu Osmi caiu Lá no meio da multidão E veio uma voz de longe Socorro Osmi da João E os amigos Sentaram até lhe socorrer Desesperado Sem saber o que fazer E quando virou O Osmi já não aguentou E com certeza Lá pro céu Meu Deus Lhe levou E hoje eu lembro Nos antigos tempos velho Que a gente ia lá Pra ilha Curtia o Bregu e Marcelo Quando eu chegava O Osmi já me agitava E da lindade Olha só Bate pra puta na ar Agora eu canto E eu lembro de coração Que eu sou Leozinho de Marangua Pelo Olha milha João Agora eu canto E é né Tu tá ligado Que eu sou Leozinho de Marangua Pelo Coque João de Barro Música 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 A CIDADE NO BRASIL